A CIDADE NO BRASIL 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 É claro que eu não faço apologia da maconha. Eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Mas você quer? Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, porque tá tudo quieto assim, a pantera tá quieta, a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe. Mas dizem, meu Deus do céu, dizem que afeta a memória, que você começa num assunto e acaba no outro. De vez em quando me dá um branco assim. Você fica... De repente você fica... Tem assim... Uma coisa de... Você vai, entende? Você vai. Depois... Você se pergunta a si mesmo. Pra onde eu fui? Eu sinto que a minha memória anda meio esquisita. Eu quero lembrar uma palavra, esqueço. De repente eu esqueço aonde eu estou. Um dia desse eu esqueci meu nome. Me chamavam Helena. Eu olhava e dizia, será que sou eu? Aí eu peguei e tirei a carteira de identidade. Ai, me reconheci, Maria Alice. Daí eu fui ao médico, né? Claro. E o médico, imagina que ele começou a tomar nota e disse, desde quando a senhora está sentindo isso, dona? Eu falei, isso o que é, doutor? E saí de lá sem saber o que era isso. Depois dizem que maconha vicia. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não estou viciada. Agora, pintou um chá. Um chá que dizem na classe teatral corre. Um nome de um chá que aviva a memória. Esqueci o nome do chá. É uma florzinha que tem uma porção de pétalas branquinhas. Ela é amarelinha. Margarida! Margarida! Você pode ver para mim um chá, meu bem? Faça o favor. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. E fica numa boa. Às vezes dá até dança. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui. Agora, tem uma coisa que é muito engraçada. Sempre é. Todas as vezes que eu fumo, portanto todos os dias da minha vida, eu dou risada. Quer dizer, eu sou uma pessoa feliz. A risada é, sem dúvida, um grande radar. Agora, muitas vezes eu pergunto, será a erva que me faz feliz? Ou eu já tinha uma tendência à felicidade? Então apareça. Depois eu mandarei o meu cartão. Depois eu mandarei o meu cartão. Tchau. Tchau. Tchau.